André Mendonça é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, tomou posse nesta quinta-feira em uma cerimônia com o público reduzido e seguindo os protocolos de segurança da Covid-19. No juramento, André Mendonça prometeu trabalhar pautado em decisões técnicas. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. O mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, empossado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, é a segunda indicação do presidente Jair Bolsonaro ao posto. Mendonça assumiu a cadeira deixada por Marco Aurélio Melo, que se aposentou aos 75 anos. O ex-desembargador Cássio Nunes Marques também foi indicado pelo presidente Bolsonaro e assumiu a vaga de ministro em novembro de 2020. O ex-desembargador Cássio Nunes Marques também foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro.